Na noite de ontem e na manhã de hoje, várias fotos foram publicadas nos aplicativos de mensagem mostrando que diversas pessoas participaram de um churrasco na noite de ontem na casa de um empresário madeireiro aqui da cidade de Juína. Dentre essas pessoas estavam o prefeito municipal Paulo Augusto Veronese, o vice-prefeito Jeremias da Silva Lima, empresários aqui da cidade e até um deputado federal, Nelson Barbudo, que esteve visitando ontem o município de Juína em compromissos. Pois é, essas fotos, pessoal, causaram muita revolta na população juinense que está cumprindo aí algumas medidas restritivas para conter aí a disseminação do coronavírus e também empresários que têm suas empresas no período noturno, como por exemplo, restaurantes, espetinhos, que não podem de maneira alguma comercializar bebidas alcoólicas. Se não bastasse a pandemia ter causado todos esses transtornos e essas dificuldades aos empresários, eles estão há dias sem poder comercializar bebidas em seus estabelecimentos comerciais. Isso mesmo, as fotos, como eu disse, ganhou as redes sociais e muitas pessoas estão criticando duramente essas autoridades municipais e também os empresários que participaram desse churrasco regado à cerveja na noite de ontem. A reportagem ouviu na manhã de hoje alguns desses empresários que estão bastante indignados e revoltados com tudo isso. É completamente estar recido com o que está acontecendo. A gente precisa trabalhar, pagar nossas contas, gerar os empregos que o nosso comércio proporciona e todo momento que a gente tenta negociar, tenta conversar, o poder público municipal fala que não há o que ser feito, que a gente tem que esperar, esperar, esperar. Só que essa semana a gente teve uma reunião e o pessoal pediu para a gente ter um pouco de paciência, que estaria olhando o nosso lado, que a gente poderia voltar a trabalhar aos poucos. Só que ontem a gente foi surpreendido com essas fotos do poder público, do prefeito, vice-prefeito, secretários e uma galera de fora aí da cidade que acha que tem o poder da caneta fazendo festa. Então a gente fica extremamente estar recido, a gente só quer poder trabalhar, sustentar nossas famílias e manter o nosso comércio e estamos sendo impedidos, né? E está errado isso. A gente não pode concordar, se calar com esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Fomos chamados para conversar novamente, pedido para aguardar, que vão ver, para liberar. Mas parece que tudo é só na pressão, é só na dificuldade. A gente não está pedindo nada de mais. A gente só quer poder trabalhar em paz, sem ser perseguidos, sem ter a vigilância no nosso pé, né? Mandando fechar, a gente tem que expulsar o cliente do nosso comércio. Isso está errado, isso não é uma democracia. Isso é uma ditadura, a meu ver. Você esteve agora há pouco ali conversando com o chefe de gabinete, Robson Amorim Machado. O que ele disse em relação a tudo isso? Ele pediu para a gente aguardar, que até o decorrer do dia eles vão ter uma resposta referente a isso. Só que a gente está cansado de aguardar. Desde o início do ano a gente mal conseguiu trabalhar. Eles fizeram a conta fechada, nós somos obrigados a fechar 61 dias já nesse ano. 61 dias onde nossas contas acumularam, não fecha, a gente não consegue pagar os funcionários, tem que dispensar funcionário, não consegue pagar o aluguel. E dentre outras coisas, a mercadoria se perdendo. Eles não olham o nosso lado. Então, infelizmente, a gente não pode mais aguardar. Será que depois dessas fotos vazadas, algo pode ser feito por vocês aí do comércio noturno? Eu espero que eles olhem que está tendo dois pesos e duas medidas. É isso que está acontecendo e a gente não pode aceitar, como brasileiros, pais, mães de família, a gente não pode aceitar o que está acontecendo na nossa cidade. Sentimento de revolta, né? Não tem outro sentimento, simplesmente revolta. Porque o prefeito foi questionado em questão dessa restrição de bebida. E não está no decreto estadual. Foi uma restrição que ele mesmo colocou. Então, que ele mesmo poderia mudar. Nós tivemos essa reunião na segunda-feira. Na terça-feira ele ficou de dar a resposta para a gente. A resposta que nós tivemos foi as fotos que a gente recebeu. Então, isso aí para mim já é uma resposta. Então, hoje, mais do que justo, a gente vem fazer isso daí. Porque ou muda ou muda agora. Porque está nas mãos dele, não está nas mãos de mais ninguém, é dele. Porque é uma restrição somente do município, não é do estado. Então, ele tem que mudar. Nós estamos há quase 30 dias sem vender bebida. Igual a Suzy falou, nós estamos trabalhando com medo. Fiscalização. A noite inteira passando, de 10 em 10 minutos, passa para verificar se está vendendo bebida ou não. Entendeu? Então, tem mais de 30 dias. Não abaixou o risco alto. Então, sinal que o problema não está no consumo de bebida. E aí, a gente não pode vender. Mas aí, ontem, eles tiveram essa reuniãozinha deles, né? E você conversou agora há pouco também com o chefe de gabinete. O que ele passou para vocês? Encheu a linguiça. De que forma? Simplesmente falou que hoje ele teria possivelmente, possivelmente, ele já deixou bem claro, que possivelmente sairia hoje o novo decreto. Então, nós estamos no aguardo do possivelmente mais uma vez. Será que depois dessas fotos vazadas, que eles tomaram essa decisão? Ah, com certeza. Com certeza. Porque eu falei isso para ele. Que se não tivesse acontecido essa reuniãozinha deles ontem, eles não teriam nem recebido a gente ali hoje dentro. Porque recebeu por medo. Agora, para vocês, você já relatou algumas dificuldades, mas tem sido bastante difícil, né? Nesse período de pandemia. Há mais de um ano, né? É o único comércio que está pagando. Que é o único comércio que não é essencial, né? Na vista do prefeito. Nós procuramos também o deputado federal Nelson Barbudo. Ele concedeu entrevista à nossa reportagem e disse que tudo isso não passa de uma politização em cima da Covid-19. Uma reunião, não há motivo de indignação, de surpresa. Eu acho até o contrário. Devia ser motivo de gratidão. O prefeito tentando fazer a comunidade trabalhar unida e criticar uma reunião dessa, no meu ponto de vista, é um pouco de hipocrisia. Deputado, em relação ao encontro à noite que houve, onde teve churrasco, cerveja e tudo mais. O senhor e demais pessoas apareceram sem máscaras. E nós sabemos que temos a lei que tem que usar máscara quando há uma aglomeração de uma certa quantidade de pessoas. Qual que é a resposta da população juvenilense em relação a essas fotos que foram divulgadas hoje nas redes sociais? Olha, eu acho que nós temos que ser coerentes. Lá existiam muitas pessoas vacinadas. Lá existiam também muitas pessoas de máscara. Lá existiam pessoas mantendo o distanciamento. O que está acontecendo é a politização do Covid. As pessoas têm que entender o seguinte, a esquerda está politizando isso daí e trazendo um prejuízo imenso. A minha visita nessa reunião, ela é de trabalho. E, portanto, eu, como sou vacinado duas vezes, não vou passar Covid para vocês. Aqui mesmo, todos os repórteres e o vereador estão de máscara. Eles exigem o uso de máscara, ponto. A máscara protege. Então, vocês estão protegidos. E eu, vacinado, também estou protegido. Eu não vejo a necessidade de ficar aqui com a máscara por simplesmente cumprir agora. Se a pessoa não é vacinada, se a pessoa está no grupo de risco, eu sou favorável, sim, ao uso de máscara, às medidas de contenção. Então, eu acho que é muita polêmica para pouco serviço. E a minha bandeira é muito serviço e pouca polêmica. O prefeito Paulo Augusto Veronese, que aparece sem máscara, tirando foto com as pessoas que estavam neste ambiente, não quis gravar entrevista e poderá se pronunciar logo mais à tarde. Algumas dessas pessoas que apareceram nas fotos estavam com máscaras. Outras, não. As demais pessoas que quiserem se pronunciar sobre o caso, a TV Cidade Verde abre espaço para a eventual explicação. Juína tem 119 óbitos da Covid-19. Na última terça-feira, permanecemos na classificação de risco muito alta de contaminação da Covid. Algumas medidas restritivas estão sendo cumpridas pela população e também por comércio local. E a população está revoltada, principalmente nas redes sociais, porque quem deveria dar exemplo está fazendo completamente ao contrário. No caso, as nossas autoridades municipais. São as informações, esse encontro que aconteceu ontem à noite na casa de um empresário madeireiro que teve a participação do prefeito municipal, do vice-prefeito, de mais autoridades e até de um deputado federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto